Destaque diante do Palmeiras com grande atuação, goleiro Juliano comemora o bom momento e fora do campo não dá sossego pra ninguém no brinco de ouro. E no Guarani, amizade, união, respeito, tudo isso envolve os goleiros. Emerson, Juliano e o professor Vander Batistella formam um trio que não deixa ninguém quieto. Se tem uma posição em que o torcedor bugrino pode ficar tranquilo, é no gol. Emerson já virou ídolo e tem confiança de todos. Ele machucou. Juliano, formado pelo próprio Guarani, vestiu a camisa número um na vitória sobre o Palmeiras e deu conta do recado. O Guarani está muito bem servido na posição de goleiro. São goleiros de altíssimo nível, a maioria deles formado pela casa. É, mas até chegar o jogo o trabalho é cansativo. Muita repetição e cobrança. Porque ser preparador de goleiros não é só ficar chutando bola, não. Vander Batistella é bem exigente. Cobramos muito individual também, né? Cada um tem uma deficiência ou algumas deficiências que a gente tem que trabalhar em cima das técnicas. O treino já dá pra ver que é diferente. Enquanto os jogadores de linha ficam ali no fundo, os goleiros treinam separados. Até por isso a relação com o preparador Vander Batistella é diferenciada, quase de pai pra filho. É, eu tenho a minha função de pai, né? Às vezes o pai tem que ser um pouquinho mais duro com um, passar a mão na cabeça do outro, né? O Vander é um paizão mesmo, né? Aqui dentro é um cara assim, bem responsável, é um cara bem centrado no que quer. Como todo ano o Vander chega na primeira reunião que nós fazemos entre a gente e o goleiro, nós falamos em formar família, né? Então é isso que nós fazemos todo ano. Se eles são uma família, Emerson e Juliano são irmãos. E como mais novo, haja paciência. Rapaz, eu falo pra você que o Juliano é meio chatão, cara. Juliano, rapaz, não é fácil pra aguentar esse menino, não. Quando ele chega na pódia, chega agitando, né? Então, assim, é um menino bem querido aqui no nosso grupo, muito bom. O Emerson é um cara muito sério, né? Mais sério, então eu procuro dar uma divertida no ambiente pra ele dar uma descontraída também. Porque muito sério é... fica estranho o clio. Nem eu escapei das brincadeiras de Juliano. Eu acho que o goleiro reserva entrou muito bem. O que você acha do seu desempenho? Meu desempenho como repórter está muito bem. Mas eu que estou te fazendo a pergunta, eu quero saber no gol. Agora corta. E antes de ser preparador de goleiros, Vander foi jogador. Começou na base do Guarani, mas jogou durante dois anos como profissional no 15 de Pracicaba. Até que Carlos Galo, ex-goleiro da Ponte Preta e da Seleção, deu uma sugestão. Com dois anos de profissionalismo, o Carlos Galo falou, Vander, para aí, vamos começar uma nova vida. É melhor, a sua altura não ajuda. E aí eu acabei seguindo o conselho dele, meio contrariado, né? Mas tenho ele como um grande ídolo também, né? Admiro. Não, esse Carlos Galo tem que dar um troféu pra ele, né, cara? Porque ele foi um cara honesto e ele ajudou o Vander, né? Porque se o Vander continuasse, ele ia ter uma decepção muito grande pela frente. Até hoje em dia, ele coloca umas fotos aí de antigamente dele aí, que geralmente todas as fotos ele tá no buraco, né? Os jogadores são maiores que ele, mas sempre ele fala assim, ah, eu tava no buraco nessa foto. Mas não, ele era o menor do time mesmo. Um metro e sessenta ele tinha. Histórias do futebol, né? Carlos Roberto Galo, Carlão Ganso, o maior goleiro da história da Ponte Preta, provavelmente. Também vestiu a camisa do Guarani, revelou um ótimo preparador de goleiros, que por sua vez, segue revelando talentos. Tá aí o Juliano, que não deixa a gente mentir.